Estamos aqui com o João Pedro, ele que fez o primeiro gol do jogo de hoje. Um belo chute, hein? Rapaz, já tinha tentado no primeiro, o Emanuel espalmou, no segundo, a bola, você foi feliz e a bola entrou, né? Senhor Deus, eu já tentei uma oportunidade, eu vi que tava dando muito espaço no meio de campo, e aí eu fui tentando, chutei a primeira, não deu, na segunda eu fui feliz com aquele chutaço lá e consegui fazer o gol de empate pro nosso time. E agora, final, agora a gente vai esperar, ver quem vai ser o adversário, mas como agora preparar para a final? Eu costumo dizer que campeão, você é campeão, eu acho que, eu acredito que é o ápice da carreira de qualquer atleta. Mas aí agora, como tá a cabeça e como tá a turma aí para essa final? Estamos concentrados, graças a Deus, focados, e vamos dar uma analisada, porque graças a Deus, a gente tem agora o vídeo, né? Vamos conseguir assistir o jogo dos nossos adversários. Mas estamos preparados, se vier a equipe de Cacoal, a equipe do Rondoniense, estamos preparados, e vamos dar o nosso melhor, porque eu acredito muito no nosso grupo, o nosso grupo é muito forte, e se Deus quiser, vamos conseguir ser campeão desse campeonato. Valeu, obrigado. Valeu.